A gente falou lá atrás sobre a questão das eleições, sobre o voto, etc. E o presidente Bolsonaro, eu falo presidente Bolsonaro porque é o presidente da nação e a gente precisa, às vezes, repercutir um pouco do que ele fala. Ele tem feito diversas críticas sobre o processo eleitoral. E qual a sua análise em relação a isso? Qual a sua avaliação? Qual a sua visão sobre o processo eleitoral? A urna eletrônica, como o TSE conduz as eleições? Como você enxerga isso? Você comunga do pensamento do presidente, Zé? Cara, eu comungo, mas eu sou assim, a outra forma também é propícia a ter adulteração. Então, eu acredito assim, o mundo caminha para um lado da tecnologia e a tecnologia tem que ser mais avaliada, mais comprometida com a verdade. E porque essa questão de ser contra a urna, eu já fui muito contra. Ainda hoje, assim, dependendo da forma que a gente olha, a percepção que a gente tem, dá medo. E a gente sabe que existe. Não tem... Tipo, eu não posso firmar aqui, mas eu acho que da outra forma seria pior. Da forma como o presidente sugere? Não, o presidente... É, da forma como o presidente sugere. Eu acho que seria pior. Eu concordo com ele, entre aspas, não sei se tu entendeu. Porém, no meu modo de enxergar, nas duas maneiras, vai sempre haver... Eu sempre vai ser sujeito a se comprometer com o roubo, né? Como falo. Você também tem uns pensamentos polêmicos sobre o STF, né? Em relação à escolha dos ministros. Como é que você pensa em relação a isso, Zé? Cara, sobre o STF, assim, ó. Eu, particularmente, analisando... Estudando mais agora, mais afim com essa questão, Eu vejo que... Tipo assim, eu defendo, para deixar bem claro, Eu defendo que a escolha dos ministros do STF Deveria ser através de consulta popular. No meu modo de entender. Tipo assim, a metade. Metade, consulta popular. A outra metade é livre para o presidente da república escolher. E os ministros escolhidos pela manifestação popular pelos brasileiros. Eu seria da ideia de 10 anos de mandato. É o que eu acho. Não ser vitalício. Não entendi. Não ser um mandato vitalício como é atualmente, né? Opa, tá ouvindo aí? Cadê o Zé? Tá ouvindo aí, Zé? Fala. Voltou agora? Pronto. Eu falo assim, você defende que não seja um mandato vitalício, Mas que tenha um prazo de 10 anos. De 10 anos. No máximo, 10 anos. E metade pela população escolhendo, E metade o presidente. E metade pela população escolhendo, 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 E metade pela população escolhendo,